A gente muda de assunto e vamos falar agora sobre uma raça de cães que chama bastante atenção. Quem vê um cão bulldog pela primeira vez se assusta com o porte e com a carinha feia. Mas os donos desmentem essa primeira impressão. Neste domingo o evento reuniu cães e proprietários na primeira bulldogada farroupilha. Foi um desfile cheio de estilo no Kennel Club na zona sul de Porto Alegre. Os donos dos bulldogs capricharam nas fantasias. Fora da passarela também teve muita descontração e carinho com os cães. Na primeira bulldogada farroupilha, Brisa, de um ano e sete meses, foi a mais bela bullprenda. Eu achei muito justo, acho que a minha cachorra é a mais bonita e ela está bem faceira, fez muitos amigos. E o Bento, de quatro anos, com sua pilxa e chapéu galdério, ficou com o título de mais belo bullpeão. Muito difícil de achar a roupa. Tivemos que achar uma costureira que trabalha com moda pet, vamos dizer assim, e ela desenvolveu, criou sob medida para ele. Aí foi feito duas provas de roupa e ainda hoje de manhã os últimos ajustes da bomba acha e tal, foi agora de manhã. Ao contrário do que muita gente pensa, o bulldog não é um cão de guarda. Apesar de ser forte e ter uma cara braba, ele é um cão bastante dócil e outra, tem medo de qualquer barulho. O bulldog não espanta ladrão, é mais fácil ele se esconder do ladrão, né? A gente não vai dar certo. É verdade. Não, não, ele não é cão de guarda, apesar dele ter essa função toda, essa cara amarrenta, esse porte musculoso, ele não é cão de guarda. Ele é cão de companhia, ele é cão para dormir em cima da cama e não para dormir no pátio, num canil. E uma das características da raça é o medo, né? Faz um barulho muito alto, máquina de lavar, guarda-chuva, tem bastante gente que vai se identificar, porque na minha casa, se eu abro um guarda-chuva, somem todos os cães de perto. Essa família comprou um filhote há quatro meses. Todos estão muito felizes com o novo mascote. É o Kahneman, homenagem ao zagueiro tricolor. O que eu tenho gostado muito dele é o carinho, o que ele demonstra, né? O companheirismo é fantástico. Além de ser muito dócil, o bulldog também é fácil de alimentar. Isso é outra coisa, todo mundo acha que eles são gordinhos, né? Comem muito, não. Até tem que cuidar bastante a alimentação deles, mas eles adoram uma banana, eles comem banana, comem ração. E também eu gosto de dar um franguinho. A primeira bulldogada farroupilha fez o maior sucesso. Além de reunir criadores e donos de bulldogs, o evento também serviu para divulgar a raça. Um evento dessa natureza é extremamente importante para divulgar uma cultura sinófila que ainda é muito carente no Brasil, né? As pessoas não conhecem raças de cães, cães de raça pura, cães com pedigree. Então esse trabalho que o pessoal da bulldogada está fazendo é extremamente importante no sentido de divulgar a raça, orientar a criação para aquelas pessoas que são proprietários, criadores ou apaixonados por cães.